A cidade de Pindamangaba, no estado de São Paulo, está realizando um novo concurso público para os cargos de agente de comunidade de saúde e agente de controle de vetor. O salário é de R$ 2.530,24. E eu vou te falar uma novidade aqui, uma coisa que talvez você não saiba. Vai chamar para o curso de formação mais de 300 pessoas. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou passar para você as informações gerais sobre esse edital, plano de estudos, estratégias, conteúdos, enfim. Esse vídeo vai ser completo, mas também vai ser objetivo para que você possa ter as informações essenciais para que, no final das contas, você consiga a sua aprovação. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo. E aqui a gente fala muito sobre esses cargos de agente de comunidade de saúde. A gente de controle de vetor é conhecido no cargo aqui, não tem problema nenhum, mas a gente conhece aqui como agente de endemias. Mas cada cidade pode alterar o seu nome, então não tem problema nenhum. É a mesma função aqui dentro desse contexto. Então, quando eu falar de agente de controle de vetor, na verdade estou associando ao cargo de agente de endemias. Beleza? Então, seja bem-vindo. Aproveita para se inscrever no canal, não vai custar nada para você e vai me ajudar bastante. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre esse concurso que é uma ótima oportunidade, tá bom? Boas mesmo porque a banca responsável é a banca Vunesp, né? A banca Vunesp é uma banca que dá muita credibilidade, muita confiança para poder fazer com baixo risco de fraude. Então, né? É claro que a gente tem que deixar aquele 1% pagabundo, né? Deixar. Mas, gente, é uma banca que dá muita confiança, tá? E eu já fiz muita prova, já passei em muitos concursos com essa banca. Então, ela é muito boa. É isso que eu posso te falar. O cargo que eu estou atualmente na minha função é um cargo proveniente de um concurso que eu fiz da banca Vunesp, tá bom? Então, é a melhor recomendação que eu poderia dar para você nesse vídeo. É que a banca é uma banca altamente confiável, tá bom? A cidade de Pindamangaba está oferecendo os cargos de agente comitado de saúde, né? E agente controle de vetor, é claro, com outras funções. Mas o foco aqui são para esses cargos, né? Sendo que o cargo de ACS são 15 vagas. 10 vagas para a região de Pindamangaba e 5 vagas para a região de Moreira César. O de ACV são 3 vagas. Mas, gente, não se engane com essas 3 vagas. Porque, olha só, para a região de Pindamangaba vai chamar 100 pessoas para o curso de formação. E para a região de Moreira César, 100 não, desculpa, falei errado, informação errada. 100 pessoas para a região de Moreira César e 200 pessoas para o curso de formação para a região de Pindamangaba. E o de ACV são 60 pessoas que vão ser convocadas para fazer o curso de formação. Então, totalizando aí, vai ser mais de 300 pessoas que vão ser convocadas para o curso de formação. O que isso significa, Gustavo? Significa que, de imediato, essas 15 pessoas de ACS e 3 pessoas de ACV vão ser chamadas de forma imediata. Beleza? A segunda informação que eu posso te falar é que existe uma expectativa de chamar mais do que isso, tá? Mas por que eles colocam um número tão abaixo? É uma questão mesmo que, às vezes, acontece algum imprevisto, que não consegue chamar de imediato. Ou, às vezes, questão de orçamento. Enfim. Aí, para não gerar o direito adquirido, eles colocam um número menor, tá? Mas a expectativa é chamar mais do que isso. Atente-se a esse detalhe que é muito importante. Salário bacana, dentro do piso salarial que a Constituição prevê, até um pouco mais acima. Então, tá excelente. Também tem a previsão de cesta de alimentos, conforme os regramentos, as leis municipais que constam na região para você ir de Pindamonha e Gaba. Então, temos aí uma boa remuneração com um bom e excelente impulso mesmo para que você tenha um ânimo para que você consiga fazer aí a sua prova. Para não ter desconfiança, para não ter nenhum tipo de dúvida, enfim. Para você mesmo se animar e aproveitar essa oportunidade, tá bom? Estou aqui com a minha colinha que eu vou passar para vocês as informações de inscrições e a prova. As inscrições estão até o dia 16 de março, prazo máximo, e a prova para o dia 30 de abril aí para poder fazer. Ou seja, tem um tempo aí meio limitado. Não é um tempo tão extenso assim como se costuma ter em concursos públicos. Então, tem que tomar muito cuidado. Cada dia que se passa é um tempo precioso, tá bom? Então, atente-se a esse detalhe também, tá? Aqui eu passei para vocês as informações gerais que constam em relação ao edital. Inscrição, dia de prova, enfim. O que você deve fazer ou não. Salário, vagas. Agora a gente vai para uma outra parte, que é a parte propriamente dos estudos. Porque eu garanto para você que é, às vezes, acaba você olhando aqueles assuntos das específicas, dependendo de como que você estuda para concurso público, ou você está indo da iniciativa privada, tentando uma carreira pública, né? Às vezes é complicado. Fique tranquilo, tá? As específicas, elas estão assim, em consonância com o que é cobrado bastante em prova mesmo, em todo o território nacional, tá? Então, é um conteúdo bastante coerente. A BUNESP, normalmente, costuma ser muito coerente no que cobra, tá? Ela não vai cobrar nada além do que deveria ser cobrado e nada menos do que também deve ser cobrado, tá bom? Então, se atende a esse detalhe que é bastante importante, tá? Coerência. Então, as específicas, está muito coerente. Claro, se tem dúvidas ainda de como que cobra, o que faz, está aqui na descrição, está nos meus comentários também, o meu contato, o WhatsApp, meu e-mail, se você tiver interesse em adquirir materiais, que eu montei, eu peguei o seu digital e montei teoria, mais questões em PDF, material muito bacana que vai te ajudar para essa prova, tá? E o valor, você vai ver, muito mais abaixo do que qualquer tipo de cursinho presencial que você vai pegar aí, curso online, enfim, o valor é R$30,00. R$30,00. E eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Eu vou mandar um banco de questões de português para te ajudar com uma base. E as questões de matemática estão muito, 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 muito parelhos para te ajudar a dar um norte muito grande também, que mando junto nesse conjunto de R$30,00. Tem interesse, entre em contato aqui pelo meu WhatsApp ou pelo e-mail, meu e-mail que eu explico para você certinho como que adquire, aceita o Pix, enfim, de forma que eu tento ser o mais rápido possível para você adquirir, para você não perder tempo, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque as específicas, né, elas são 20 questões, né, e as outras, português e matemática, são 10 questões. Então, no total de 40 questões, 20 são de específicas. 10 de português e 10 de matemática. Então, vamos lá. Português, bem padrão, funeste, né, cobrando todos os assuntos relacionados ao nível médio, a parte de matemática, cobrando aqueles assuntos, né, que a gente estuda desde o fundamental, vai estar um pouco mais avançado do médio, não fugindo muito dessa linha de raciocínio, né, bem coerente, bem padrão, funeste mesmo. Agora, o seguinte, atente-se a fazer bastante questões. É bastante importante que você faça muitas questões, principalmente para português e matemática, que são assuntos extensos e que acabam aí, acabam que dando um certo grau de dificuldade se você só estudar teoria. Por isso que nesse material que eu mando, né, eu até acho que esqueci de falar para você anteriormente, nesse dia de 30 reais eu mando questões de português e questões de matemática, eu não mando teoria. Teoria tem de monte na internet, mas aquela pegada, aquela manha de estudar para concurso público, muitas vezes você não vai encontrar com tanta facilidade, ou quando encontra é um preço absurdo, tá? Eu quero te ajudar a passar nessa prova, tá bom? Para que depois você vem aqui, a gente comemore junto, enfim. Tá, agora como que eu estudo isso, Gustavo? A questão é o seguinte, você tem três matérias básicas, português, matemáticas e específicas. Mas você concorda comigo que a banca deu o dobro de questões para as específicas? Então, eu, Gustavo, eu recomendaria para você deixar metade do seu tempo para as específicas, e a outra você ia alternando para português e matemática. Vai ficar fácil aqui dando um exemplo para você. Vamos supor que você tenha duas horas de estudos, mas duas horas de verdade mesmo de estudo. Dá para estudar duas horas bacana? Dá. Se você pegar bem firme essas duas horas, você consegue estudar de uma forma adequada. Você vai pegar uma hora para estudar específicas e uma hora para estudar português. No dia seguinte, você vai pegar uma hora para estudar específicas e uma hora para estudar matemática. E você vai alternando. Se você tem quatro horas de estudo, aí você faz o dobro, né? Duas horas para específicas e duas horas para determinada matéria. Se você achar, nessas quatro horas, que uma hora é muito pesado para estudar, duas horas é muito pesado para estudar português ou matemática, você dilua esse tempo entre os dois e faz a proporção que é feita na própria prova. Ou seja, você tem quatro horas de estudos, duas horas para específicas, uma hora para português e uma hora para matemática. Aí você completa o ciclo, e eu acho muito bacana, muito interessante, né? Você tem uma diversidade de estudos dentro do mesmo dia, de uma forma bem ampla, e você estuda de tudo um pouco. Por quê? A prova não tem peso, tá? Então, você não pode deixar. Esse é um erro que muita gente comete, principalmente quem está estudando para concurso público, que está iniciando. Às vezes vai muito bem específicas, mas acaba que errando português, umas questõezinhas que, se não tivesse dado aquela atençãozinha especial, não teria errado. E às vezes é um ponto que acaba deixando, determinando se você passa ou não, tá? Então, atente-se a esse detalhe. Essa prova objetiva é a primeira fase. A segunda fase é o curso de formação. O curso de formação está bem detalhado no edital, em relação aos critérios, mas eu vou deixar aqui de uma forma objetiva e clara para você. O curso de formação é eliminatório, né? Você tem que atingir um mínimo. Não foi exatamente estabelecido aqui, pelo menos não encontrei no edital o mínimo, mas provavelmente seja 70%. Mas calma, é eliminatório? É eliminatório. Se você não atingir o mínimo, você não passa? Você não passa. Mas, se você fizer um estudo bastante apropriado das específicas, pode ficar sossegado. Você vai conseguir fazer o curso com muita tranquilidade e vai passar. Então, por isso, atenção também importante de você dar metade do seu tempo para as específicas. Você estudando para as específicas para a primeira fase, consequentemente, para a segunda fase, você já está meio caminho andado, tá? Então, atente-se a isso também para o curso de formação. O curso de formação não deve ser um bicho de sete cabeças, mas você também tem que dar aquele zelo, né? Então, o que você vai fazer? Então, o que estuda na prova? Passa primeiro. Não se preocupa com o curso de formação agora, mas faça um bom estudo de específicas, não deixando claro, né, português e matemática, mas estude bem, todos os conteúdos das específicas, dá para estudar sim, tá? São matérias objetivas. Como eu te disse, né, o material está mastigado, então isso vai te otimizar o tempo muito grande para você estudar esses materiais, tá? Ficar caçando, enfim. Poucos ajustes você vai faria para uma questão de adequação pessoal, beleza? Isso vai te ajudar. Você faz esse tipo de estudo adequado e, consequentemente, você vai estudar para as específicas para o curso de formação. Olha só, tipo, você só se preocupa com isso depois. Passou a primeira prova? Foi a primeira fase? Foi para o curso de formação? O curso de formação fala que vai cobrar o quê? Há o conhecimento específico e coisas relacionadas às atribuições. Aí, o que você vai fazer? Tem alguns vídeos aqui no canal sobre as atribuições, sobre a Lei nº 11.350, sobre atribuições na PNAB, aí você estuda aí e está tudo uma chicadinha também no canal para você ter as atribuições do cargo. E aí você fecha com chave de ouro. Dei as informações para passar, dei todos os comentários, enfim, que eu posso te ajudar aqui de uma forma objetiva. Mas se ficou com alguma dúvida que eu posso te ajudar, comente aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em te responder. Beleza? É isso. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.